Oi gente, então estou aqui hoje para falar para os atletas brasileiros que eu tenho recebido muitas mensagens, e-mails, mensagens no Instagram, perguntando a respeito das mudanças nas regras da IFBB Pro League. Então, eu tenho respondido várias pessoas, mas resolvi fazer esse vídeo para poder esclarecer um pouco as dúvidas de todo mundo. Mudou e mudou muito e eu tenho certeza que mudou para melhor. Então, agora, para você conseguir o seu Pro Card com a IFBB Pro League, que é a federação que eu faço parte, e que eu sou muito orgulhosa de fazer parte, você não tem mais que passar por todo aquele processo que antes vocês tinham que passar, que era de se qualificar, fazer o Iniciantes, o Estadual, o Nacional, e aí se qualificar para os Sul-Americanos, ou para o Arnold, Ohio, ou para o Mundial e ganhar o Overall, e assim talvez você conseguiria o seu Pro Card, né? Então, o método agora é um pouco diferente, muito mais fácil, eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para os atletas brasileiros, eu estou muito feliz com essa mudança. Então, vão ter vários shows internacionais, o que a gente fala é NPC Internacional, né? Mas que são shows internacionais que vão estar acontecendo no Brasil, já tem três marcados, tem dois shows do Massa o Contesto Internacional, um em abril e um em agosto, o de abril eu sei que é dia 28 de abril, o de agosto ainda não sei a data muito bem, mas em agosto, e também o Mr. Olimpia Amador, que é o maior show do mundo, vai estar acontecendo no Brasil em outubro. Então, você fazendo esse show, se você ganhar o Overall, se você for um campeão absoluto, você vai pegar o seu Pro Card. Então, serão vários Pro Cards em cada show, o campeão absoluto de cada classe vai ser já entregue na hora o seu cartão profissional e você já pode participar do show profissional que vai acontecer junto. Então, você já vai virar profissional naquele dia e já vai competir como profissional naquele dia, se você quiser, tendo a chance de se qualificar para o maior show do mundo, que é o Mr. Olimpia. Então, agora eu tenho tido também muitas dúvidas a respeito da qualificação para o Olimpia, que mudou um pouco sim, agora é através de pontos e o que eu conversei aqui com os organizadores de eventos, com o presidente da NPC, da IFBB, é que eles querem estar levando cada vez mais shows profissionais para o Brasil e para a Sul América para poder dar oportunidade para vocês de participar de mais shows profissionais e se qualificar para o Mr. Olimpia. Por que dessa mudança na regra? Por que a IFBB Pro League separou da IFBB Amadora? Porque não estava sendo justo, não estava sendo justo. A minha situação mesmo, eu sei o que vocês passam aí no Brasil, infelizmente muita gente me pergunta por que tem tantos, tão poucos atletas profissionais brasileiros. porque era quase impossível se tornar profissional, né? Eu mesma, a minha situação, como eu ainda não sou cidadã americana, eu sou cidadã brasileira, eu tive que ganhar vários shows, várias vitórias absolutas aqui com a NPC, que eu amo competir com a NPC, que é sempre maravilhoso. Cada campeonato é uma oportunidade maravilhosa para a gente. Então, eu tive que fazer vários campeonatos, ganhar seis vitórias absolutas, que foi o que o Brasil tinha me pedido, a Federação Brasileira. E quando eu consegui tudo, eles me pediram para ir no Brasil, competir pelo menos uma vez. Fiquei em terceiro lugar no Arnold e depois disso eles negaram o meu Pro Card. Mas, graças a Deus, o presidente da IFBB Pro League, o presidente Jim Manuel, ele viu todo o meu esforço, toda a minha dedicação e ele me deu o meu Pro Card para poder estar representando os Estados Unidos. Então, por mais que eu amo, amo muito o meu país, hoje eu represento os Estados Unidos porque ele valorizou a minha carreira de atleta. Então, ele viu que não estava sendo justo. Então, foi feita essa separação para quê? Para que os atletas brasileiros, os atletas sul-americanos pudessem ter mais oportunidades e pudessem ser facilitada esse processo para conseguir o Pro Card e, assim, chegar o sonho de todo atleta que é o quê? Pisar no palco do Mr. Olympia. E falando em sonho de pisar no palco do Mr. Olympia, eu acho que é esse o motivo de todo atleta, quando ele começa a competir, pelo menos foi o meu motivo quando eu comecei a competir, o primeiro show foi só para experimentar. A partir do segundo, eu já tinha o sonho de estar naquele palco um dia. e hoje eu posso estar representando, carregando esse nome comigo de Miss Olympia, né? Eu tenho certeza que é a maior conquista da minha vida até hoje. E muitas portas estão se abrindo. Minha vida realmente mudou depois disso. Então, eu acho que essa é a base do fisiculturismo, o esporte que a gente tanto ama, né? Desde que começou há anos e anos e anos atrás, a gente sempre vê os grandes atletas, os melhores atletas do mundo competindo e tentando a sua vaga no grande show do mundo. Então, não tem como mudar essa história agora. Então, ser a Miss Olympia hoje, eu venha, né? Eu acho que eu sou uma prova para vocês aí no Brasil de que é possível. A Miss Olympia biquíni hoje é brasileira. Eu sou brasileira e eu não tenho cidadania americana ainda. Então, né? Eu sou brasileira mesmo. Então, se eu pude, se eu conquistei esse sonho, vocês também podem. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês hoje que corram atrás dos seus sonhos. Graças a Deus, as oportunidades agora estão muito melhores. Foi muito mais difícil para mim. Foi muito mais difícil para várias amigas minhas que competem no profissional hoje comigo que são brasileiras, que tiveram que passar por um processo muito longo para poder conseguir o ProCard delas. e eles também, não só as meninas, como todos os atletas. Então, aproveita essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque essas mudanças vieram para ajudar vocês. E eu estou muito, muito feliz que muitas portas vão se abrir para os atletas brasileiros agora. Esse processo que eu passei de conseguir as vitórias absolutas aqui e conseguir o meu ProCard por merecimento já não acontece mais. Hoje em dia, tem outros métodos que, graças a Deus, mudou. Tem muitas mais oportunidades, não só no Brasil, mas aqui também. Temos o Arnoldo Raio Amador, que os atletas que moram nos Estados Unidos, que são imigrantes, podem fazer. E também os atletas do Brasil, os atletas do mundo inteiro. E temos o Olimpia Amador, que acontece aqui. O Olimpia Amador na Coreia, o do Brasil. Então, atletas que moram aqui podem estar competindo internacionalmente pelo ProCard. Se você mora no Brasil, você pode ir para a Coreia. Se você ganhar lá, você vai se tornar pro. Se você mora aqui e você quer competir no Brasil, por mais que você não seja brasileira, você vai competir lá, você vai se tornar pro. Então, hoje é assim. Com a NPC é assim. Você competiu, você ganhou, você provou que você é melhor, você é profissional. Também, gente, eu queria deixar aberto aqui que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta que quiserem fazer pra mim, podem deixar a pergunta no meu direct no Instagram, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu vou estar, eu tô aqui pra vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui pra responder a vocês e pra poder ajudar. Um beijo. Amo vocês. Obrigada por todo o suporte, por todo o apoio sempre.